Oi gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos aprender mais alguns acordes, que esses acordes usaremos nas próximas músicas, ok? Você pode praticar com qualquer dedilhado aprendido até agora. Vamos à aula! É importante que o violonista tenha um vocabulário básico de acordes. Quanto mais acordes você souber, mais músicas você poderá tocar. O que acontece muito no início é que muitas vezes os alunos relacionam somente o acorde com a posição e não sabem o nome dos acordes. É importante que você decore o nome dos acordes. No sistema de cifras nós substituímos o nome dos acordes por letras, sinais, números, para poder facilitar a leitura do acorde. Então nós não falamos assim, faça para mim um acorde de G, façam para mim um acorde de D, e sim, façam para mim um acorde de Sol maior, façam para mim um acorde de Ré maior. Então a cifra somente nos serve para a leitura do acorde que está sendo feito. É assim que funciona o sistema de cifras. Você tem uma letra de uma música, a letra dessa música é acompanhada por acordes que harmonizam com aquela melodia daquela música, e em determinadas horas esses acordes vão sendo mudados. E o símbolo que vai em cima de uma sílaba ou de um espaço, muitas vezes o acorde entra, não está relacionado ao canto, muitas vezes é entre uma pausa da música, ele é representado por letras, sinais, símbolos, mas usamos somente para a leitura. Imaginem se tivéssemos que escrever em cima da letra Fá sustenido menor com sétima e quinta diminuída. Seria muita coisa. Então nós codificamos alguns acordes, né? Esse acorde de uma maneira mais simples, usando letras, sinais, números, ok? Alguns acordes básicos que eu acredito que vocês tenham que aprender por hora, tá ok? Vou passar para vocês hoje nove acordes, tá? Para vocês decorarem. Então uma dica que eu dou é uma dica meio de maluco. Meus alunos falam que eu sou meio maluco quando eu falo isso. Que é que enquanto você faça o acorde, você fale o nome dele em voz alta, tá? Para você mesmo poder ouvir aquilo que você está fazendo. Então é uma maneira prática de decorar, tá? Primeiro três acordes. Acorde de Lá maior, tá? Você vai ter um gráfico no meu blog, onde você vai poder ver de mais perto o acorde. O dedilhado da mão direita, você pode escolher qualquer que você quiser, tá? Uma dica. Nos acordes dessa posição de Lá, todo polegar, todo baixo vai ser na quinta corda. Não importa se vai ser Lá maior, Lá menor, Lá com sétima, Lá com sétima e quarta, Lá menor com sétima, não importa. Todo o acorde feito nesse padrão dessa região vai ser feito com o polegar na quinta corda, ok? Vamos fazer agora o nosso primeiro acorde, Lá maior. Eu vou usar o destilhado número 1, que você aprendeu primeiro. Ok? Próximo acorde, Lá menor. Simplesmente você vai tirar o dedo 4 e colocar o número 1, uma casa, acima. Ok? Lá com sétima. Vamos fazer agora os acordes de Mi. Os acordes de Mi, diferente dos acordes de Lá, o polegar, o baixo vai tocar a sexta corda. Guardem isso. Os acordes de Lá, o baixo, o polegar é na quinta. Os acordes de Mi, o baixo, o polegar é na sexta. Então, Mi maior. Mi menor. Basta tirar um dedo. Ok? Mi com sétima. Talvez o acorde mais complicado que o iniciante. Exige um pouco de esticar um pouquinho o dedo 4 aqui. Ok? Agora vamos ver os acordes do padrão de Ré. Os acordes de Lá, nós vimos que é na quinta corda, o polegar. O de Mi é na sexta. E os acordes no padrão de Ré, vai ser na quarta corda. Ok? Ré maior. Eu vou usar agora o dedilhado número 2. Ok? Baixo na quarta corda. Acorde de Ré menor. E acorde de Ré com sétima. Muitas pessoas podem perguntar, mas Armando, por que você faz Lá maior com esses dedos? Eu vejo em qualquer lugar, só sempre mostra assim. Ré menor, o pessoal mostra 1, 2, 3 e não 1, 2, 4. Justamente eu passo nessa digitação, porque dessa forma vai facilitar no futuro fazer outros acordes. Como uma testana, por exemplo. Ou muitas vezes evitar uma abertura excessiva dos dedos. Vamos supor que eu vou fazer um Ré menor. Depois com baixo em Dó, eu tenho um dedo livre. Coisa que eu não teria se eu estivesse usando essa digitação. Tá ok? Então tudo tem uma certa lógica. Então, eu espero que vocês confiem em mim e façam dessa forma. É melhor. A experiência mostra que é melhor. Da mesma forma, não é o caso aqui dessa aula, mas o acorde de Sol, como eu falei na aula anterior, soa melhor com 4 dedos. E vocês já estão acostumados a ver dessa forma na internet. Então, eu já vou orientando. Faço com 4 dedos. É melhor. Soa melhor. Mas por que, Armando? No futuro, eu vou estar explicando isso para vocês em aula de harmonia, formação de acordes. Mas por hora, eu espero que vocês confiem em mim e façam dessa forma. Então, aprendemos nove acordes. Decorem esses nove acordes. Pratiquem diariamente, falando o nome deles, decorando tanto a cifra, né? Quanto o nome do acorde. Não esqueçam de praticar diariamente estes acordes, pois é através deles que nós iremos tocar as músicas. Até a próxima. E até a próxima. Obrigado.